Salve galera, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, que hora é aí né? O helicóptero nos floresce né Elton? A gente estava até agora lá no Cerrado do Mato Grosso, já viemos rapidinho aqui para o Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, olha que maravilha hein? Será que vai sobrar um tempinho para nós passar lá em Viçosa, matar a saudade da faculdade? Vamos lá aproveitar que o combustível do helicóptero é por conta do Elton, vamos lá né Elton? Então galera, de antemão aproveita cara, você já é amigo do nosso canal aqui, você não deve saber, mas o Elton também tem um canal aqui no Youtube, dá um pulinho lá no canal dele, o link está aqui na descrição desse vídeo, Mas dá um pulinho lá né, o Elton vive aí com o helicóptero dele para todo canto do Brasil, todo dia né, então ele tem muito material para mostrar né, estou falando para ele, fica mais com o celular no bolso Elton, assim você consegue ver, mostrar tudo que você vê aqui ó, mas ele fala que tem que deixar lá em cima da mesa, senão não pega né, essa vida rural é complicada, lá no sítio também, se eu não deixar em cima de uma mesa, lá no ponto de sinal, o celular não funciona, então vamos com calma. Bom, o que que tem aqui no Jequitinhonha de tão legal Elton, que você me trouxe aqui para ver? O que é que tem aqui no Jequitinhonha, mas vai bem o cultivo, é uma super franja, cresce muito rápido, o problema dela é que ela tem um distinto, então tem que tomar cuidado, mas todo mundo gosta da rosa, e não liga para o espinho, exatamente, é isso aí, então se você provar o fruto dela, a espinha se atira de leite, vai deixar de ser significante, vai deixar de ser significante, que tem um valor muito legal, olha que interessante, ele é um fruto pulverulento, pulverulento, sim, esse nome na botânica quer dizer coberto de areia, pulverulento, pulverulento, fica até na mão, sim, e é literalmente uma areinha mesmo galera, não tem nada a ver com aqueles cabelinhos, aqueles pelinhos né, que a cabeludinha, o abilpiloso tem, e até mesmo o... É uma areia mesmo, o certo para comer, ele é limpar, né, dá uma boa limpada né, ó, areia, areia mesmo, porque não, na boca fica... Incomoda né, não vai ser legal, uma coloração muito bonita né, é bem alaranjada, é bem alaranjada, por isso que eu coloquei o nome dele de Joá, alaranjado do jeito que tem hoje, e ele tem uma polpa muito legal também, tem uma cascadulha, ó, isso, essa é a polpa dela, né, né, esse aqui eu acho que tá até mais maduro, sim, aromático né, tem um... Bem aromático, lembra um sabor do fisales com melão, algo para comparar. Falar que até o aroma cara, você falou, até o aroma eu consegui fazer essa junção ali, fisales com melão. E o suco dele fica mais parecido com melão do que outra coisa. Rapaz, para quem gosta de, do azedinho doce que eu costumo citar, você falou... É uma acidez agradável. Muito agradável, uma acidez muito agradável, né, aquele azedinho doce, né, que é... E você tava falando que você fez molho de macarrão esses dias? Uma outra espécie. Ah, não foi como essa. Que é mais ácida do que essa. E a gente vai chegar nela. Essa tá em que lugar do Brasil? Vamos ter que de helicóptero? Essa também é de Minas Gerais. Ah, então vai dar para ir correndo. Outra região, outra região. Eu não tô lembrado da onde que ela veio, mas é de Minas Gerais. Vamos ter que jogar no GPS para chegar lá, galera. Então, mas sensacional, cara. Na verdade, toda vez que eu venho aqui tem um joá para nós provar. E isso, cara, até perguntar uma coisa. Existem plantas, frutos tóxicos dentro das Solanáceas? Tem? Tem. Então é verdade. Aquele joazinho do pasto lá é veneno. É, ele é perigoso. Não chega a se matar, mas vai dar uma intoxicação na pessoa, vai fazer mal. Mas tem frutos muito bons. Sim. Eu digo isso porque a primeira vez que eu vim aqui, com a patroa grávida ainda, não sei se você se recorda. O molecada tá correndo lá já. E levei alguns frutos, já que a turma me falou. Você vai morrer tudo aqui, né? Meu avô, na hora que viu aquilo, isso é veneno. Isso mata. Não vai comer isso não, né? E foi onde eu me perguntei, né? Será que todas são comestíveis? Será que... Então algumas são sim tóxicas. Então é bom ter cuidado. É fácil de perceber. É o gosto. Sim. É bom é bom. Amargo se não come. Solanácea é esse ponto. Tem a solanácea é um produto. Um princípio ativo lá. Um princípio da planta que não faz bem. Entendi. Mas a maioria das frutas de solanácea tem potencial comestível. Sim. Inclusive esses dias atrás... Precisa ter cuidado, experimentar. Sim. Amargou, oxidou. Os frutos solanácea tóxicos, você cortou ele... Rapidinho ele oxida. Ele escurece lá. Sim. Esse é um dos detalhes. Ahhhh. Igual a batata. Batata é uma solanácea. Bateu ela nas colheres. Sim. É a solanínea que é tóxica. Se você usar batata com aquela parte batida, você vai ter uma intoxicação. Tem uma coisa muito popular. Sim. Só que tem que tomar cuidado. Exatamente. Bom, mais uma aí né. Então, um indicador né galera, da solanácea ser ou não tóxica é o fato dela oxidar. Então né, cortou, você tá vendo que essa fruta aqui faz 5 minutos já que a gente cortou, ela tá exatamente da mesma cor. Né, não oxidou. Então, cortou, espera ali uns minutinhos. Se oxidar, a chance de te fazer mal já começa a surgir né. Então já tem que deixar ela de lado. Cortou, não oxidou, manda pro bucho. O sabor é agradável, tranquilo. Sim. Pode comer. Ou melhor, não é amargo vamos dizer né. Porque muita gente não acha esse azeidinho agradável né. Tem a galera que é um pouco mais do doce doce né. Eu já acho fabuloso. Se for ácida, acredito que não vai ter tanto problema. Agora se amargar... Amargar que é o problema. O ácido não é problema. Sim. O ácido não é problema. Então tá aí. Além de mostrar uma fruta nova, a gente tá absorvendo um grande conhecimento aqui. Esse daqui é o Solano xisandrum. Xisandrum? Solano xisandrum. Xisandrum. Lá do Jequitinhonha. Lá do Jequitinhonha. Grandes amigos lá. É uma fruta de grande importância. Produção um ano após o plantio. Rapidinho. Rapidinho também. Rapidinho. Produtos diretos. Sim. E é um fruto que pode ser comercializado. É o que eu ia citar agora. Essa casca dele. Esse fruto aqui dura três meses e estragas. Muito pelo contrário. Às vezes fica até melhor né cara. Sim. Porque essas frutas que duram muito tempo sem necessitar de algo que faça isso né. Que nem maçã fica 13, 15, 18 meses na câmara fria. Só que aí você vai comer tal isopor né. Agora já essas que se conservam naturalmente tendem a concentrar o sabor né. Eu acredito que depois de uns dois meses guardado essa frutinha ela vai dar uma murchada e vai dar uma... E sobre o... se é comestível ou não algo importante. É que em parceria com uma pesquisadora de nutrientes de frutos. Sim. Nós temos feito tudo dessa solanácia que eu tenho aqui. O Juaçu que já foi gravado. Sim. Você pode falar para o pessoal ver de novo o vídeo do Juaçu. Aquela fruta foi feita a caracterização dos nutrientes. Sim. Ela tem 26 elementos nutricionais. Tudo? Mais o que é a maçã, a banana e a manga. Tem que pôr essas três frutas juntos. Para dar ela. Para dar ela. Então a pesquisa científica comprova o conhecimento que a gente tem. Que a gente não vai indicar uma coisa também que não vai ser legal. Exatamente. Então eu analiso muito para saber o que eu vou acreditar. Show de bola. Porque tem esse risco. Que muita gente fala, ah, mas o ar é tóxico. Nem todo. Está comprovado aí pelo estudo. Tem que entrar lá no site do Juaçu. Na minha página do Juaçu. Tem lá a tese desse estudo mostrando a caracterização nutricional. Massa. Show de bola. Então, você busca aqui no nosso canal. Você já fez um vídeo do Juaçu no seu canal? Já fiz, mas não postei ainda. Não postei ainda. Aí, ó. Está vendo? Eu vou ter que vir com um reinho aqui. Falar, Elton. Hoje é dia de vídeo. Amanhã você descansa. Depois da manhã tem... Né? Então, busca aqui no nosso canal. Né? Ele vai. Daqui a uns dias ele vai postar. Não sei como você fez, mas se você conseguisse colocar no vídeo lá essa caracterização. Tenta. Não é tão difícil de dar um vídeo assim também não, Elton. Pede para a patroa te dar uma mão lá, ó. Né? E... Porque, cara... Você que não assistiu, assiste o nosso vídeo lá do Juaçu. Daí você caça lá na lista deles e tem muda para você comprar e compra. Você vai ver que fruta, cara. Isso eu só estou falando do sabor, né? E aí tem esses quase 30 bons elementos que ela tem a te oferecer além de um delicioso sabor. Por que você não vai plantar isso, cara? O negócio é rústico pra caramba. Não precisa pôr veneno, não precisa pôr adubo, não precisa pôr água. Cara... Às vezes a gente fica brigando em plantar laranja, que tem que passar veneno 36 vezes por ano, né? E esquece das nossas pérolas, né? Que são... Que não precisa de nada e... Muitas vezes tem muito mais nutrientes e qualidades a nos oferecer do que as frutas que a gente está acostumado aí e dão um trabalhão pra ser produtivo, pra produzir, né? Laranja você compra no mercado. Corre atrás de plantar as plantinhas diferentes que você vai ser muito mais feliz no final. Beleza, galera? Então, enquanto a gente vai comendo aqui, vamos ver pra... A gente só vai bordar agora um pouquinho. Né? Vamos comer um pouquinho também, senão a boca seca. E vamos ver pra que lado que nós vamos mirar do Brasil agora pra caçar uma fruta nova aí pra mostrar pra vocês. Beleza? Então, se gostou do assunto, ó, clica no joinha aí, né? Que a gente manda um joinha daqui e se inscreve aí, galera. Se inscreve aí no canal Safari e se inscreva também lá no canal do Elton Frutas, tá joia? Tem mais conhecimento aí e é a frase que eu falo. Conhecer para preservar e preservar para conhecer. Exato. Trabalhando essas duas... Se você não tiver conhecimento, você não vai saber por que preservar. Exatamente. É bem isso aí. Se não preservar, você não tem conhecimento pra preservar. Duas coisas que andam juntas. É isso aí. Então, beleza. Vamos montar no helicóptero e ver pra que lado nós vamos agora mesmo. Acho que nós vamos agora pro Acre. Pro Acre? É, então vai ter que ser de helicóptero mesmo. Vamos, acho que se bobear vai ter que até encher o tanque de novo. Tchau. 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 Tchau.